Com certeza, até porque as parcelas das obras da Copa vão terminar em 2020, então isso vai dar uma folga no caixa para Mato Grosso, até porque Mato Grosso é um Estado que está em construção, um Estado que está se desenvolvendo. A gente acredita no aumento da arrecadação sem aumentar a alíquota, ao contrário, até diminuindo algumas alíquotas, mas aumentando a base de arrecadação, aumenta a arrecadação do Estado. Então, naturalmente, o Estado de Mato Grosso vai entrar numa situação melhor. O fundo do poço, o fundo do túnel passou agora nesses anos deste governo. Nós acreditamos que a partir de 2019 começa a retomada do desenvolvimento do Estado de Mato Grosso.